Fala aí galera, meu nome é Patriota, Lelizendia, também sejam bem-vindos a mais uma play aqui de Fortnite e boy oh boy Saiu um patch agora de manhã, agora de manhã aqui Eu esperava que ia vir mais coisa nele, mas não veio tanta coisa assim A gente sabe de algumas coisas que vão acontecer e eu vou falar com vocês aqui ao longo do vídeo Uma coisa, saiu uma skin nova e a gente vai ter um vídeo hoje às 10 horas da noite Como vocês já sabem, todo santo dia às 10 horas da manhã, não interessa se o YouTube te notifica ou não Tem vídeo novo, mas hoje vai ter às 10 horas da noite também E é com a ursa nova, essa ursa que tá aqui desse lado, saiu e a gente vai fazer a estreia dela O que a gente vai fazer aqui? A gente vai testar o balão Essa é a nossa meta agora, a gente vai testar o balãozinho que foi lançado Saiu um balão aqui agora, teve algumas mudanças no jogo, não foram muitas Mas eu sei que tem um balãozinho que você pode pegar, eu não sei como é que funciona esse negócio de pegar o balão Ele cai no chão, você pega ele no chão, pega em drop, pega em um monte de lugar o balão As armas explosivas agora, que no caso são a bazuca, ela atravessa 25% do dano da bazuca Atravessa, mano Meu Deus do céu Eu não sei o que a Epic tá fazendo, mano Vai recompensar muito mais a gente que tá andando bazucando direto aí agora O negócio agora é bazucar, moleque Se a gente não bazuca, a gente fica por fora das coisas Ah, o que mais que teve? Já esqueci, galera, eu quero jogar Meu Deus do céu Você vê esse negócio da bazuca, tem uns balãozinhos Ah, nesse domingo agora vai ter um evento ao vivo, se eu não me engano É uma hora da tarde ou é meio-dia Eu não sei, eu acho que o Fortnite avisou já no Twitter oficial Então, podem ficar tranquilos que eu vou gravar pra vocês Vai dar tudo certo Espero que a gente consiga filmar Alguma coisa vai acontecer com o Cubo Kevin Então What the fuck? Ai, pegou um balão Um packzinho de balão Já pegamos, beleza Eu tô um pouco preocupado Porque eu tô sem arma, mano Ferrou, ferrou Galera, ferrou, a gente não tem arma Peraí, tem que sair daqui Temos que sair daqui A gente tem balão, moleque Aperta o botão de atirar Pra inflar ele E o botão alternativo Que é o botão de mirar Pra desinflar Esses são os comandos que estavam escritos lá Então a gente vai pegar isso aqui Temos um balão Caraca, mano Peraí, mano Vou deixar isso aqui Aqui vem Tem um baú aqui em cima que a gente vai pegar agora Nossa, a gente tá com sorte Ah, eles vão manter Aí ferrou, maluco Não, mas aí eu nunca Não, aí não dá Vou deixar isso aqui Eles vão manter O negócio de você poder voar Depois De pular de três andares pra cima Que a gente tá usando, né O glider voando pra tudo que é lado Eles vão fazer mais uma bateria de testes Falaram que o feedback Tem feedback positivo Mas com certeza A grande maioria do feedback é negativo Eu, como eu já falei pra vocês Eu tô odiando isso Tá, demais Acho que a gente tá com Com a mobilidade muito grande Tirou muitos aspectos do jogo E... é E é isso Vamos lá Ali ali o cara usando o balão Vamos usar também Um Perde um pouquinho só Dois A gente voa mais Três Quatro Vamos chegar a stealth Oh, 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 oh Deve fazer marulho Ele tem mais aqui Ué, eu quero pegar mais Ah não Ele não dá pra pegar os packs Que irado Mano Ahn... Ah, eu vou manter isso aqui Ahn... 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 Não Beleza A gente tem isso aqui Balãozinho, eu peguei o palhaço por conta do balãozinho Tá Xixi, é muito maneiro Tá, vamos deixar você aqui Ah, vem você também Eu queria usar os explosivos, mas acho que os explosivos a gente vai deixar pra uma outra partida, galera Então vamos fazer isso aqui Vem você pra cá Você fica aqui A gente pode usar ele, ó A gente tinha o nosso Quantos tem aqui mesmo? 16 Nossa, o gás tá ferrando a gente aqui Então vamos usar aqui, ó Dá pra usar até 6, ó Acho melhor a gente voltar lá A gente tira um por um Ah Aí, não leva dano, acho Leva dano Vocês estão rindo, né? Consigo ver daqui Eu consigo ver daqui Que vocês aí estão rindo Tá bom Tá bom Eu vim querer trazer alegria pra vocês Mas agora eu vou trazer a Discord E esse vídeo vai ficar longo por conta disso, tá? Vocês estão rindo? Hehehehe, patriota Eu sabia Calma a boca, moleque Sabia de nada Agora vocês vão ver Ih, 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 ih Eu vou cair em torres Tem aqui Carlate de uva Agora o bicho vai pegar Se eu vier a bazuca Eu vou bazucar com duas bazuca diferentes Não vai ser só com uma, não Com duas Pra gente testar o dano Que raiva, cara Que raiva de cair daquele jeito Meu Deus, vocês não têm ideia Estou sendo consumido pela raiva Ah, não vou usar aqui Porque vai que eu levo uma HS Vou usar aqui Meu Deus, inacreditável Inacreditável Aquilo ali foi um ato Que eu não sei Eu não sei nem o que pensar Ah, meu Deus do céu Quero usar o balão Quero fazer os testes Quero fazer os testes do balão Quero fazer os testes Eu vou achar Vou pegar o balão Vou usar ele Pode deixar Pegou ali já, né Só uma pump Só falta uma pump Só, mais nada E o balão Pump e balão Minha mão bateu no mouse No mouse No teclado aqui No final Tudo bem Tá ótimo Tá ótimo Era por ele ter trocado Acho que foi uma boa escolha Fazer dessa maneira O dano da Tati Quer ser muito baixo Naquela distância Vou ter que tomar cuidado Dei uma pancada aqui No final do negócio Minha mira não conseguiu chegar lá Eu precisava disso Mas Eu quero balão Me dei balão Deve vir muito balão Nos zumbis Os zumbis devem Vim balão pra caramba Nossa, é em cima Ok A gente tá bem Ah Olha eles aqui Claro Calma que eu já vou usar eles Espero não morrer de novo, tá Pra começar Seria uma ótima Um ótimo pedido Acho O que acontece Se eu trocar o slot dela no ar Tá ali em cima O cara Vou apertar Ah, solta tudo de uma vez Maravilha É, esse aí não ficou muito feliz Com o que aconteceu agora não 20 balões Lamp da boa E você pra cá Temos material pra caramba Então, vamos lá Mais umzinho Vamos ver o limite Eu quero ver o limite A gente vai levar um tiro Tem um sexto agora Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Sem apertar nada Ah Batemos no limite Eu acho Levantou outro Eles estão estourando aos poucos Agora Vamos indo Ó, tem um cara descendo ali Tem um cara atrás dele Oh, oh Tamo caindo rápido Mas eu ainda tenho balão Tá, então se a gente aperta O botão de qualquer arma A gente tira Nossa Tem muita gente aqui Aonde eu estilotei É, deste lado aqui Tem gente ali também Por que que eu não atirei Qual eu vim a Heavy Esqueci que eu tinha a Heavy A Trinube Que idiota, cara Deixa eu tirar isso daqui Não, qualquer um pode atirar na gente Ai, ai É muita bobeira Fazer um negócio desse Isso O cubo tá todo Destruído Olha só, mano Eu ia dar nele Vai, mano Qual é o lugar? Pô, um lugar que eu pudesse ir, né, mano De preferência Cadê? 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 Para de brincar com o Kevin Ele tá passando mal Pegar nossos balãozinhos aqui Vamos mexer Eu ia falar Acender A gente enche uns trezinhos Agora a gente estoura aqui, ó Já abre logo o paraquedas, moleque Sem Com medo da vida Com medo de tudo que possa acontecer de ruim com a gente Pelo amor de Deus Todo mundo faz isso Todo mundo faz isso Pá Vai ter nada não, maluco Ah, isso aqui Ele tá ali Ah, eu caí Mas esse aí é É a lenda Em pessoa, mano Ali tem um vindo É aquele cara que fugiu É o da fuga Vem pra cá Ele vai querer roubar meu loot, cara Ele quer roubar meu loot, ó Quer postar conta Olha ele aqui, ó Ah, meus balões aqui, mano Tem um negócio que me dá raiva isso aqui ligado, cara Tem um escarlite de ouro ali Eu sei, eu sei Mas é silenciado Eu não quero a silenciada, time Calma Calma que você tá tenso Ajuda, balãozinho Ah, o loot tá daquele lado ali, né Ah, ali não é silenciado Aí sim Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero E eu quero essa trap também Ó, o cara ali Estamos indo Por que eu? Ah, a gente tem que vazar Esse cara tem que vazar também Mas ele atirou na gente E a gente não achou uma bazuca, mano Isso aí é muito tijolo, mano Ah Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Não pega Portal Bora Vamos pegar um leve vácuo ali no No cubo Kevin Vazaram várias skins legais, mano Vale não, algumas skins legais Nossa, tem uma fumaça lá atrás O que é aquilo? Tem aqui, quantos balões será? Deixa eu ver Ali, ali, ali Eu não enxergo o cara Morreu pra tempestade Ah, meu Deus Deve ter ficado muito chateado Eu fiquei Porque eu perdi o kill Tem que tacar a nossa bazuca E aí, mano, tudo bem? É isso que o povo quer O povo quer patriota bazuca Quanto de dano que você deu nele Nada Até o monstro da bazuca pra gente Vou levar balão Fiquem tranquilos Ah, a gente tem a bazuca que eu queria usar Eu quero dar dano nas estruturas dos caras E ver como é que funciona A gente tem isso aqui pra gente voar Tem até um negocinho pra gente ir de vida ali Mas eu não quero Será que eu consigo fazer isso? Ah, não consigo inflar ele Lá de cima Vamos lá Vamos ver o dano de splash Como é que funciona Quase que eu puxo o negócio errado Ele levou dano? Não sei se ele levou dano Dois balões Dezoito, moleque É isso que o povo quer Patriota com dezoito Ai, veio lá de cima Tá farmando aqui Amarradão Vai vim aqui, Mauro Tá matando zumbi Surpresa Boa, Patriot Lá vai nós Trazendo felicidade Para as crianças Opa Surpresa Surpresa Não tem Não tem munição Pera, não tinha as munição Pera aí Surpresa falhou Tô vendo Tô vendo ali Bazuca pra você Calma Quase que você levou Deveu né Eita Tomou Tomou dano E foi É Que isso Palhacinha Morre Faz assim Ai, para que ele foi Tão longe para lá Será que a gente vai conseguir Levar felicidade Para aquele cara Tá vindo ali Ele sabe Que a gente tá vendo Eu vi no olhar dele Sabe Que hoje Eu tô percebendo O olhar de todo mundo Também tem Também tem Vamos Vamos Ihhh Moleque Vamos olhar Entregar Felicidade Para todo mundo Falei Eu vou Ah, não Ah, meu Deus De novo não Não, please Ele só estoura lá em cima Então Ah, ele só estoura Quando bate no teto Do jogo A gente vai voltar Para o chão Com quatro balões A gente Continua caindo Ah Temos quatro Essa é a surpresa Que eu tinha para vocês Galera Três balões Não são quatro Ou são quatro São quatro Parece que tem São três São três balões Essa é a minha surpresa Para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que ocorreu Um imprevisto Aquele imprevisto Que foi assim Para o lado errado Sabe Mas aconteceu Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Boladíssimo Deixe seu comentário Dizendo o que vocês acharam Desse balão aí Cara Esse balão aí Sei lá, mano Para cair dos lugares Eu não sei Eu realmente não sei Não sei Temos que fazer mais teste Se inscreve no canal Se não é inscrito Para dar nenhum vídeo A gente se vê hoje Às 10 horas da noite Com o vídeo da Ursa Valeu Falou